E aquilo que eu falei também Tem que ser bem direto no vídeo Às vezes as pessoas fazem uma introdução muito longa Então, qual que é a duração de vídeo? Não existe esse papo de duração de vídeo A duração é o tempo que for necessário Pra você explicar o seu conteúdo E deu